Eu acho que saudável também é fazer aquilo que você gosta, não é? Além da atividade física, além da alimentação saudável, é você fazer aquilo que você gosta. Você tá do lado de pessoas que você quer bem e você se sentir bem. Então você fica com o corpo saudável e a mente sã. Corpo sã, mente sã. Olá, começando mais um Melão Rei na TV. Coisa boa tá aqui com você, né? Mais um canal de comunicação de coisas boas pra sua vida. E hoje nós vamos falar sobre exatamente isso, qualidade de vida. Que coisa boa, né? Qualidade de vida envolve muitas coisas. Comer bem, fazer exercícios físicos, aquela caminhada, por exemplo, ao redor do seu quarteirão aí da sua casa. Envolve tudo isso, mas acima de tudo, gente, eu acho que qualidade de vida é você fazer as coisas que você gosta. Aquilo que te dá prazer. Agora, claro, a gente tem que ter umas regrinhas básicas pra gente seguir. Isso é muito importante. De repente você fala assim, ah, eu gosto disso ou daquilo que não é um hábito saudável, aí não é legal. Então a gente tem que ter, sim, qualidade de vida, com hábitos saudáveis, fazer o que a gente gosta, mas com aquelas regrinhas básicas. Eu vou fazer o seguinte, vou chamar a Adri Saudável pra mandar essas regrinhas básicas pra você. Paulinho, que gostoso estar aqui com você de volta. Obrigada mais uma vez pelo convite e com esse tema que eu adoro falar, que são hábitos saudáveis. Eu sempre fui ligada a isso. Desde pequena eu pratico esporte, então eu sempre estive envolvida com esse estilo de vida. Agora, de dois anos pra cá eu pesquisei mais profundamente o que é bacana também na alimentação. Então, algumas coisas mudaram realmente de dois anos pra cá na minha vida. E eu vou dar algumas dicas pra vocês o que eu faço hoje. Por exemplo, dica bacana, hein? Na minha casa não entra mais farinha branca. Eu consigo substituir por meus bolinhos fit, que aliás são muito bons, gente. Tem que ver, tem que fazer. Entra lá no meu blog, Paulinho, você vai gostar. Eu faço pra você, eu mando na sua casa. Eu faço um bolinho fit com farinha de coco, com aveia e outras farinhas, sei lá, integrais. E eu não preciso mais usar farinha branca. Eu, açúcar branco, eu uso o mascavo, que é mais saudável. Ou eu uso um adoçante natural, ou junto com o mascavo. Enfim, eu consigo ter uma alimentação mais saudável, pré-treino, pós-treino. Por exemplo, antes eu ia treinar com uma maçã. Eu colocava a maçã no estômago e ia treinar. Eu sabia porque passava mal na academia depois, né, louca? Hoje eu consigo. Eu tenho a consciência de que eu preciso comer um carboidrato integral, sabe? Não precisa ser a batata doce da vida, não. Às vezes eu como lá, o meu almoço é o meu pré-treino. O arroz integral, o meu franguinho, o brócoli, ou que seja o baipim, macaxeira, uma dioga. Não sei lá, você esteja assistindo o programa aí, porque cada região é um nome. Então, hoje eu tenho uma alimentação legal antes do treino. Eu tenho uma alimentação bacana pós-treino. Porque eu também treinava e depois eu comia o que estava lá. Às vezes eu comia até um doce. É certo? Não. Então, hoje eu tenho mais essa consciência. Tem várias troquinhas que fazem a diferença ao longo do dia. E isso vai refletir, lógico, num corpo mais saudável, numa pele mais bonita, num cabelo mais forte. Porque a saúde é isso, né? No final, é a alimentação saudável e a prática de atividade física. Tem várias dicas, várias coisas que a gente pode falar em outro tema. Mas, no geral, é isso. Eu mudei várias coisinhas na alimentação. Hoje eu treino com mais qualidade. E bebo muita água, gente. Bebo muita água, super importante. Entre outras. Mas, é isso aí, Paulinho. Eu indico pra vocês a qualidade de vida, alimentação saudável e atividade física pra todo mundo. Beijo no seu coração. Até o próximo programa. Tchau pra todo mundo. Dri saudável, que coisa boa. Mais uma vez, receber as suas instruções, a sua forma de falar sempre inteligente, muito coerente. Muito obrigado pela sua atenção. Agora, é o seguinte. Uma dica que eu vou dar pra você, assim, de repente o pós-treino, fez um treino, fez uma caminhada, que tal comer uma fruta? Agora, gente, tem que comer uma fruta com sabor, com qualidade. Aquela fruta, assim, gostosa, que te dê prazer. Não é verdade? Então, é por isso que eu falo pra você de melão rei e das frutas com a qualidade rei. Que tal uma mini melancia rei? Fresquinha, gostosa, saudável. É uma delícia, né? Muito legal. Ah, e vamos fazer o seguinte. Nessa vibe que a gente tá, vamos a uma receita bem gostosa com os nossos produtos? Vamos? Então, você vai conferir agora uma super receita com o nosso melão rei. Então, dá uma espiada que vale a pena. É uma daquelas receitinhas, ó, aquela receitinha gostosa, tradicional. Receita da mama, vamos dizer assim, feita com melão rei. Dá uma espiada. Dá uma espiada. Viu só que receita gostosa? Hum, deu água na boca, né? É, tudo feito com a nossa fruta com a qualidade rei é sempre muito bom. Seja com a mini melancia, mini melancia rei ou a mini melancia da Magali, ou então com os nossos tradicionais melões com a qualidade rei. Tudo fica muito gostoso. Mas agora eu quero convidar você a mais uma participaçãozinha, pra você dar mais uma olhadinha na nossa linha de produção. Como é que nós vamos chegar nessa referência pra sermos uma fruta com tamanha excelência? É isso que eu quero que você veja agora. É assim, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um voozinho breve até uma das fazendas da melão rei, pra você conhecer um pouquinho mais dos detalhes que fazem a diferença, que fazem o melão se tornar um melão rei. A Itaueira toma todo tipo de cuidado com o plantio. Para se ter uma ideia, uma cobertura plástica é utilizada sobre o solo para evitar o uso de herbicidas durante as primeiras semanas do crescimento da planta, evitando assim a contaminação do solo. Essa mesma cobertura, denominada MUC, também impede o crescimento de ervas daninhas. Isso é só um detalhe que explica a qualidade dos produtos Itaueira. Viu só por que nós fazemos a diferença? É, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença pra que você tenha realmente uma fruta com toda a qualidade e a excelência rei. Por isso que nós garantimos o sabor da nossa fruta. Aliás, eu quero agradecer nesse programa a participação da nossa querida Dri Saudável. você pode encontrar no Insta, arroba Dri Saudável. Ou então, através do site drisaudável.com.br. Um beijo, Dri. Obrigado pela sua participação. Você sabe que você está sempre aqui conosco, hein? E eu quero agradecer a sua participação. Mais uma vez, um beijo. Fiquem com Deus. Melão Rei na TV está chegando ao finalzinho de mais um programa, mas você sabe que a gente está sempre aqui juntinho com você. Combinado? Então, um super beijo. Fique com Deus. E a gente volta loguinho, loguinho. Não desgruda, hein? Quero você aqui conosco. Tchau, tchau. Beijo. Valeu.